Sou Francisco Ramalho Júnior, diretor, produtor e roteirista de Anusca, Manequim e Mulher. Meu primeiro filme, de 1968 ainda, baseado nos primeiros contos de um escritor paulista, hoje imortal, Inácio de Loyola Brandão, e com um ator fantástico, Francisco Cuoco, ainda atuando em tantas peças, novelas, etc. O Anusca, esse filme, é um filme sobre a alma, a alma de personagens, porque eu estava imbuído da uma cinematografia que estava em moda, e está mais em moda ainda, de Antonioni. O equilíbrio dos personagens dentro dos seus conflitos interiores. O ser ou não ser, a descoberta do realismo, e passado numa cidade de São Paulo, que você vai ficar abismado. A Praça Roosevelt era uma grande praça de estacionamento. O centro da cidade era a Avenida Ipiranga, os bares, a Estação da Luz, e ainda uma icônica estátua, a estátua do Borba Gato, que no filme até é motivo de piada. O filme, acredito eu, é uma história intensa de amor. Amor, propriedade, ciúmes e tristezas. Tem uma alta curiosidade, sua música, extremamente moderna, feita pelo Rogério Duprá, Damiano Cozella, tem um poema que é a base do filme. E esse poema é do Decafônico. Amor, 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 morreu. Isso é anúncio com a Manequim e Mulher. Fotografia do Valdemar Lima, que tinha acabado de chegar em São Paulo, após fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol. Enfim, espero que se possa compartilhar essa ideia e ele está disponível no Belas Artes Alacar.